Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter pode retirar o seu limite dos cartões de crédito. Exatamente assim. Você não usa o cartão? Pra que ter limite? O Inter vai, ó, retirar o limite. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o banco não é obrigado a dar crédito pra ninguém, tampouco limites nos cartões de crédito. No entanto, é uma prática comum que os bancos liberem crédito para que eles tenham uma receita robusta referente ao cartão, que é onde vem o lucro violento para com os seus bancos. E do Banco Inter não é diferente. O Banco Inter, como vocês sabem, não cobra anuidade no cartão Gold, no cartão Plat, no cartão Black e o Black Win, que é através de investimentos. Os cartões do Banco Inter, independente se você tem investimentos ou não, não cobra anuidade dos cartões, porque assim o banco prega que a conta corrente é sem tarifa e os cartões é sem anuidade. Vamos entender um pouquinho como funciona cada cartão. Para adquirir o cartão do Banco Inter, você tem que abrir uma conta corrente. Não é possível solicitar cartão sem ter a conta ativa, ou seja, a conta aberta. Quando você abre a conta, de cara o banco manda para você o cartão na variante Mastercard Gold. Você pode, depois, dar upgrade ao cartão Platinum e também para o cartão Black. Da seguinte forma. O cartão Gold é a entrada principal do banco, as modalidades débito e crédito múltiplo no cartão. Todos os cartões vêm com a tecnologia contactless por aproximação e é possível cadastrar nas carteiras digitais. Bem, o Banco Inter, quando você quer mudar para o Plat, você pode ser um cliente One através de salários recebidos pelo Inter. Quatro pagamentos seguidos aí, seis mil ou mais, é possível transformar a sua conta em cliente Inter One, que é um segmento do banco média alta renda. E aí você pode dar upgrade automático para o Plat. A outra possibilidade é ser um cliente com investimentos. A partir de 50 mil reais, também solicita o cartão Plat do Inter e também se transforma em cliente One. A outra possibilidade é você ter um financiamento ativo a partir de 100 mil reais, onde você também pode solicitar o cartão Plat do Inter. Lembrando que em todas as versões não é cobrada anuidade nenhuma. E você pode fazer upgrade também. Quatro faturas de 5 mil reais ou mais, também transforma o cartão em Plat. Então tem o cartão Gold, paguei quatro faturas consecutivas de 5 mil ou mais, também eu posso transformá-lo em Plat. Então são as possibilidades de ter o cartão Plat do Inter. Para ter o cartão Black do Inter, no caso esse daqui da minha mesa, você tem a possibilidade de transformá-lo em Black através de investimentos. Grupos formados por 20 pessoas, cada um com 100 mil reais, total de 2 milhões, é possível solicitar o cartão Black do Inter. A outra possibilidade é você investir nos fundos do Inter. 250 mil reais também pega este cartão Black do Inter. A outra possibilidade é por pagamento de fatura. 4 faturas de 7 mil ou mais, também transforma o cartão em Black. E a outra possibilidade é a semana do Inter Week, onde você participa da semana de investimentos, aqueles 5 dias de rodadas de investimentos do Inter, e você aí pode atingir a pontuação mínima e conseguir a transformação para o Black também. São as possibilidades de ter o cartão Black do Inter. A outra novidade é você ser um cliente apenas na modalidade débito do Inter, por exemplo, o cartão Gold, mas você tem aí um investimento atrelado ao cartão de crédito, por exemplo, 100 reais aplicado ao investimento do Inter, atrelado ao cartão, ou seja, o cartão de débito tem 100 reais de limite para usar. Se você comprar um plano Inter do Gourmet, que é uma assinatura em restaurantes, 350 reais, você também pode pedir o Black do Inter por estar fazendo a assinatura do Inter do Gourmet atrelado ao investimento do cartão de crédito. Então, nessas condições, também pode ter o Black do Inter. Pois bem, o Inter te deu limite por conta do banco, e os clientes acabaram por não ter anuidade, não cobra tarifa, não cobra nada, não usa o cartão. Porque a pontuação do Inter é voltada para o cashback. 0,25 no Gold, 0,50 no Platinum, e 1% no Black, e 1,25 no Black Win. Se você quiser turbinar mais 0,25 de cashback no cartão, então você assina o Inter Pass. Aí, no caso, 0,50, 0,75, 1,25 e 1,50 para o Black Win. Os clientes sabendo que não tem anuidade e não tem tarifa, acabam deixando o cartão de lado. Só usar o cartão, principalmente o Black, em momentos de viagens, pois o cartão Black do Inter, tanto o Black e o Black Win, o acesso é ilimitado à sala VIP do Lounge Key, para o titular, e para os seus quatro cartões adicionais, inteiramente grátis. Você entra em sala VIP do Lounge Key, e sala VIP da Mastercard Black 1, e Mastercard Black 2, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, para voos internacionais. E para o Lounge Key, acesso ilimitado para a sala VIP em voos nacionais, e voos internacionais também, e fora do Brasil, à vontade de onde tiver acesso ao Lounge Key. Os clientes, sabendo que não paga tarifa, não paga anuidade do cartão, acabam acomodando o cartão, deixando somente para a viagem. E aí, não usa o limite que o banco deu. 10 mil, 20 mil, 30 mil, o banco mandou notificação para alguns clientes, dando uma certa ameaça aí. Ou usa o cartão, ou perde o limite. Veja. E eu convido vocês, a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões, iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Por que usar de novo o seu cartão do Inter? Notamos que já faz bastante tempo que você não utiliza o seu cartão de crédito Inter. Por isso, seguindo nossa política interna, seu limite de crédito será cancelado dentro de 30 dias, caso você não volte a utilizá-lo até o dia 31 de maio de 2022. Bem, o que eu acho referente a isso? Alguns clientes vêm recebendo essa, podemos dizer assim, uma ameaça do banco. Eu te dei o limite para você usar o cartão de crédito. Você falou para mim que iria ter o cartão de crédito do Inter. Eu te dei e você não está usando o cartão. E por não ter anuidade, acaba tendo um custo para o banco, o limite parado no cartão e o cliente não usar o cartão. Bem, eu, Leandro, entendo o seguinte. Se eu busquei um cartão do banco Inter, no caso, o Black, que não cobra anuidade e que me dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key para o titular e quatro adicionais grátis, em algum momento eu tenho que usar o cartão. Eu não sou obrigado a usar o cartão todo mês, mas deixar o cartão bloqueado ou não usar o cartão dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, tem coisa errada. porque é impossível uma pessoa ter um cartão de crédito como esse e não usar em algum momento. Agora, deixar o banco notificar o cliente também eu vejo como um ponto falho da pessoa. Por quê? Pelo menos passar o cartão em algumas compras durante o mês, durante os meses, seguidos, por exemplo, uma padaria, tomar um café, um restaurante de vez em quando, se foi pelo Inter do Gourmet ir no restaurante e participar da campanha que você compra um prato e ganha o outro grátis, vai em alguma sala VIP no aeroporto se estiver usando, sai da sala VIP, vai fazer alguma comprinha, passa em algum lugar ali, usa o cartão. Assim, temos N motivos para usar o cartão do banco. O spread do cartão é 1%. Também é uma das menores taxas perante ao grande mercado que temos de cartões de crédito. Não estou falando em hipótese alguma que é o melhor cartão. Temos vários vídeos no canal aqui, ranking dos melhores cartões de crédito. Mas é um ótimo cartão para quem não tem um cartão Black ilimitado em sala VIP. Então, não tem anuidade, acesso ilimitado e com benefícios da Mastercard Black e com acesso às salas da Mastercard Black de graça também, acaba sendo um cartão que está aí entre os melhores cartões perante ao que nós temos no mercado. Agora, o cashback, ele é pouco, 1%, também é prática de mercado. Se pegarmos outros cartões de crédito que pontuam 1% de cashback, ele está dentro do mercado. Ele praticamente ganha de outros grandes bancos digitais e ganha também de grandes bancos tradicionais. Agora, a prática de reduzir limite já vem sendo feita isso de forma constante por todos os bancos. Não é novidade do Banco Inter fazer isso. Outros bancos tradicionais fazem isso e outros bancos digitais também fazem isso. no entanto, é pela primeira vez que eu vejo o Inter usar essa prática de, podemos dizer, de uma ameaça se você não usar o cartão de crédito até o dia tal iremos reduzir o seu limite do cartão ou iremos cancelar o limite do seu cartão de crédito. E aí sim, se cancelar o limite do cartão de crédito, você terá que trabalhar ele na modalidade limite com investimento no cartão de crédito. Aí você perde aquele limite que o banco te deu. Para que você não tenha limites reduzidos ou cancelar o limite, praticamente cancelar o cartão. Então use o cartão pelo menos em alguns meses sem deixar ele mofando na carteira ou na gaveta. Um cartão como esse pelo menos em alguns momentos precisa ser usado. Eu tenho alguns cartões de crédito de Black, Infinity e o do Banco Inter realmente para mim eu nunca usei o acesso a sala VIP do Audi aqui por esse cartão. Por esse cartão porque eu tenho outros cartões ilimitados também que podem levar convidados e adicionais então para não ficar preso ao Inter passar o do Inter e depois passa o outro então eu uso aqueles que eu tenho que é ilimitado para titular adicionais e convidados. Mas quem não tem é um ótimo cartão então não deixa acontecer isso. Para você não perder o limite ou reduzir o limite use o cartão em alguns momentos que você acha interessante. Não tem valor máximo para usar. Leandro, qual é o valor que eu acho? Não tem isso. Se o seu limite é 3 mil é 5 mil é 10 mil toma um café faz uma padaria faz um mercado de vez em quando vale a pena manter o cartão ativo usando o cartão. Você não vai perder nada mas porque ele volta cashback para você é pouco, 1% é prática de mercado. Então pelo que ele oferece não tem anuidade não te obriga a gastar X valor por mês para isentar anuidade porque ele não tem anuidade nenhuma então o custo-benefício do cartão é muito bom. Então só vai perder limite realmente se você não se atentar a essas dicas que eu estou trazendo para vocês referente ao cartão do banco tanto para o gold platinum e black e black win também aqui no canal cartões de crédito alta renda. Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o abraço então Diego Clécio um grande abraço Robson Santos um grande abraço Thales Andrade um grande abraço João Paulo Serafim um grande abraço para você também. Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus. Tchau Tchau Tchau